Olá pessoal, vou aproveitar o vídeo de hoje para demonstrar a vocês como é que a gente pode simular a introdução de áudios junto a uma animação bem básica aqui na área 3D. Eu vou usar a versão 2.92, vocês podem usar a versão 2.8 ou 2.9, qualquer uma delas para me acompanharem. Vamos clicar aqui fora, eu já criei um cenário onde eu criei um alto-falante sobre uma superfície e já apliquei um material aqui para dar uma aparência bem legal aqui aos objetos. Agora nós vamos gerar uma animação desse objeto, eu vou colocar a vista de câmera, aqui agora eu posso movimentar o scroll para frente e para trás, já que a câmera está travada e vou criar a animação da câmera nesse movimento. Então eu seleciono a câmera, frame 1, vou usar a tecla I, Location, criei a primeira chave. No frame 100 eu vou aproximar, deixar nesse ponto, tecla I, Location, criei a segunda chave. Eu vou manter o objeto nessa posição até o frame 140, vou usar a tecla I, Location e no frame 250 eu vou afastar a área novamente. Tecla I, Location. Bem, para ver a animação agora é simples, vamos dar um player, o objeto se aproxima, fica um tempinho aqui nessa posição, depois se afasta. Como é que eu posso usar agora um áudio para criar um efeito junto à cena? Eu tenho dois métodos, o primeiro é utilizando o Video Sequence e depois usando também a adição de um objeto, que é o Object Speaker. Então vamos começar pelo primeiro. Eu vou mudar o painel aqui de baixo, de Timeline para o modo Video Sequence. Eu vou usar o scroll aqui só para a gente ver. Essa barra aqui é como se fosse a Timeline, só que no método do Sequence. E aqui a gente pode adicionar trilhas. Então o que eu vou fazer é aproveitar esse espaço aqui, que equivale aproximadamente a 250 frames, para adicionar uma trilha de som. Então eu vou manter a agulha aqui no frame 1 e vou adicionar o sound. Vou buscar lá no diretório onde eu tenha. Vou usar esse daqui. Adicionei a trilha, vou dar o player, uma barra de espaço. Tem uma música aí com um volume contínuo, barra de espaço e eu paro. Eu vou vir aqui nesse finalzinho da Timeline. Como o áudio excede, eu só vou querer só o 250 frames para fazer o experimento. Eu vou cortar esse áudio aqui nesse ponto. Então com a agulha aqui, eu vou usar a tecla K, que é o knife, que é a faca. Vou selecionar essa parte que eu cortei e vou usar o delete. Agora eu volto para o frame 1. Para eu poder fazer uma animação desse áudio, aproveitando essa animação de aproximação, eu posso vir aqui na barra que representa esse sequência que fica à direita e está oculta, usando a tecla N de navio. Clicando no objeto, que é o strip de áudio, vocês vão ver que vai aparecer aqui em strip a opção sound, onde eu tenho o volume. Ele está usando o volume 1, tá pessoal? Então para eu gerar uma animação desse áudio aqui, de aproximação e de afastamento, eu vou manter aqui no frame 1 o volume totalmente em 0 e vou adicionar o animate property, que é esse pontinho que está aqui à direita. Vou gerar uma chave de animação do volume em 0. Pronto, agora eu vou correr a agulha, segurando-a com o botão esquerdo do mouse, eu vou arrastar até o ponto em que o objeto chega bem próximo. Aqui, eu vou fazer com que o volume tenha um volume aqui de 4.2. Vou clicar a segunda chave. Vou movimentar a agulha novamente, até o ponto que ele começa a se afastar. Aqui, tá bom? E vou manter o mesmo tom de volume. Agora eu vou até o último frame, onde o objeto se afastar totalmente. E aqui, eu vou diminuir totalmente para 0. Então nós vamos dar um efeito de quê? De um volume aumentando na medida que o objeto se aproxima. Então agora, clicando a barra de espaço. Então nós criamos aqui uma simulação de áudio, usando o Sequence, e fazendo esse tipo de animação no volume, para gerar o efeito que precisamos de afastamento junto ao objeto. Eu vou selecionar o strip, vou zerá-lo, vou deletá-lo, e vamos voltar à nossa timeline. Vou manter a animação da câmera do mesmo jeito. Esse é mais prático, porque ele já gera o efeito de forma automática. Provavelmente, vocês não vão conseguir ouvir o som do efeito aparecendo aqui, porque ele vai aparecer de forma muito baixa. Mas, quando eu adiciono aqui, colocando a agulha em um determinado ponto, eu vou colocar aqui no frame 0, que é o frame 1, na verdade, a adição de um objeto aqui, ó, Speaker. Eu vou entrar com esse objeto na vista, que é a vista sólida, e vou sair de câmera, tá? Vou trazer esse objeto para cá. Perceba que esse objeto, ele está apontando para baixo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele tenha uma rotação pelo eixo Y, Ry, menos 9, 0. Eu aponto ele, ó, na direção do eixo X. Então eu seguro o transformador X, e empurro o objeto para que ele fique, ó, dentro aqui dessa área. Vamos olhar a nossa vista de frente novamente. Vamos usar a visão aqui pelo modo de material preview. Então, com o objeto Speaker selecionado, pode ser selecionado na área, aqui na Outline. A gente vai vir na barra de propriedades e procurar o ícone que representa esse objeto. É um ícone que tem uma simbologia de uma nota musical. Então ele está aqui, ó. E aqui vocês vão ver que eu tenho as opções de sound. Eu posso buscar o arquivo que eu quero aí para o efeito. Então eu abro, vou lá no diretório, e vou buscar o mesmo arquivo. Pronto. Agora se eu quiser gerar animação, dando o player, vocês não vão escutar legalmente aí, mas se vocês fizerem isso dentro do seu computador, com o áudio, vocês vão conseguir ouvir o efeito de forma direta. Dando o player. À medida que ele afasta, ele cria o efeito de afastamento. Agora como é que eu consigo gravar aqui o resultado da minha animação com esse áudio? Eu posso selecionar aqui a renderização. Eu vou usar aqui o IV como exemplo, tá certo? Não vou criar muito tipo de efeito aqui não. O que eu vou fazer é selecionar o output. Vou definir aqui apenas a resolução do meu vídeo. Eu quero um vídeo HD de 1280 para 720. E vou manter a proporção em 50 para criar uma telinha pequena e ser mais rápido na renderização. Bem, aqui eu vou usar de 1 a 250. E eu vou definir aqui, na saída, um nome para o arquivo. Vou botar teste. Audio. Agora eu preciso definir o formato de arquivo. Nesse caso, como é um arquivo que vai ter som, o file format aqui que eu vou usar, em vez de AV e JPEG, eu vou usar o FFMPEG video. E aqui eu vou selecionar o container. Vou usar aqui como AVI. Vou usar o vídeo no formato codec H.264. Agora eu preciso definir qual é o áudio que eu quero que ele gere aí, quando ele fizer a animação renderizada. Então eu venho no áudio codec. Eu quero que ele utilize um áudio no formato, pode ser o AC3, pode ser o MP3. E vou usar o MP3. Fazer a renderização do arquivo. Eu venho aqui em cima e vou dar o render animation. Ele vai gerar. Vou deixar concluir aí o render. Quando finalizar eu volto para mostrar a vocês o vídeo com o áudio gerado a partir dessa configuração de renderização. Já estamos chegando aqui no final da renderização. Pronto. Aqui eu vou fechar. E vou tentar fazer aqui o VIEW animation. Para testar como ficou aí. Está aí ouvida com o áudio. E aí E aí E aí E aí E aí